Nós temos o Teu amor em nós, Senhor Que o poder do Teu amor nos guia cada dia Nós junto a Ti Senhor, eis-me aqui Vem transformar meu ser No fluido a graça Que encontrei em Ti Senhor, descobri Que as fraquezas que há em mim Podem ser vencidas No poder do Teu amor Junto a Ti Teu amor me envolve Atrai-me Pra o Teu lado estar Espero em Ti E subo como águia Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do Teu amor Face a face Quero ver Te, meu Senhor E conhecer o amor Que habita em mim Vem renovar minha mente Minha mente em Teu querer Meus dias viverei Meus dias viverei No poder do Teu amor Junto a Ti Junto a Ti Junto a Ti Junto a Ti Teu amor me envolve Atrai-me Atrai-me Pra o Teu lado estar Pra o Teu lado estar Espero em Ti E subo como águia E subo como águia Nas asas do Espírito Contigo voarei Contigo voarei No poder do Teu amor Livre das asas do Espírito Contigo voarei No poder do Teu amor Amém Oh, Senhor Pelo Teu Espírito Pelo Teu amor O poder do Teu amor Amém Amém